Início da noite e nada de descanso. É hora do maior bloco do Ceridó ganhar as ruas caicoenses. Ao som das machinhas, tocadas por um orquestra em um trator, o bloco do Magão reúne uma multidão. Vários trios elétricos ajudam a fazer a folia. É hora de pular e beijar mais. Nem sempre beijar todo mundo. A Chapeuzinho Vermelho já está comprometida. A Chapeuzinho Vermelho não tem medo do lobo mau no bloco do Magão, não? Não, que eu estou com um ninja para me proteger. Protege direitinho ou não? Protege direitinho. E de onde é todo esse povo que lota as ruas de um lado a outro? De onde que você é? Camina Grande. Primeira vez no Carnaval do Caicó? Primeira vez, é muito bom. Quem é essa morena aqui que está com ela? Essa é a baiana! O bloco do Magão existe há 22 anos e é sempre assim, com muito mela-mela. Fantasiados e não fantasiados saem daqui completamente melados. O grande inventor de tudo isso foi esse professor de artesanato, conhecido como Magão. Tudo isso aqui começou por você? Olha aqui, começou um protesto contra o meu Carnaval, contra o Porto Santana, que é o outro filho da Ponte d'Água de Caicó, que estava morrendo, então isso é um protesto e fim todo isso que você está vendo. A noite de folia terminou na ilha de Santana, com o show da banda Cheiro de Menina. 2010 tem muito o que aproveitar, pode vir com a Tremalha. Música 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 Música